E eu gostaria que você fizesse isso aqui. Criasse uma coreografia pra realizar nas redes, pra todo mundo dançar em casa, com a sua família, num Natal, numa Páscoa improvisada. Então eu tenho aqui três caixinhas, onde tem personagens e duas características. E a gente vai ter que criar. Então o primeiro tira, que personagem será? Que dança será essa? Que passo criaremos? É a Cleópatra. Afogada no mel. Cleópatra, afogada no mel. Por favor, música! Como será o nosso passo da Cleópatra, afogada no mel? Calma, no mel! No Egito toda louca, vou dançando até o céu. Olha só essa Cleópatra, afogada e vai no mel. Afoga no mel, afoga no mel. Deixa eu descer. Afoga no mel, afoga... Cleópatra, afogada no mel. Entendi. A Cleópatra, afogada no mel. É mais afogada, ela tá demorando. Outro. Vamos lá. Uma paranoica descontrolada... É um bezerro... É um bezerro paranoico descontrolado. Tá, um bezerro paranoico descontrolado. É um bezerro paranoico. É um bezerro paranoico. Maravilhoso! Calma, meu Deus, eu vou até pedir mais um, porque tá muito maravilhoso. Esse bezerro, eu já vi que virou tendência. Você, bezerro, assistindo a gente, quer ter um passo aqui, manda uma cartinha, que a gente não vai ler, não. É um frango faminto... Giratório é bom. Giratório. Um frango faminto giratório. Car... Gira frango, gira frango, maravilhosa, gente, obrigada. Foi o melhor... Olha que eu já entrevistei frangos aqui. Gente, pelo amor de Deus. Foi o melhor frango giratório. O treino... Você se livrar do estereótipo de criancinha fofa, foi difícil pra você, as pessoas, entenderem que você tinha crescido? E bastante. E bastante. Pra mim foi um susto, na verdade, porque eu acho que eu não tinha percebido que eu tinha crescido tanto. Mas quando você se deu conta de que você era uma mulher, você... Caralho, leite, como é que você... Falou, meu Deus, eu realmente cresci? Não sei. Eu vou te facilitar. Não sei quando foi esse momento. Bruna, porque você foi realmente uma criança prodígio e muito inteligente e muito maravilhosa, mas aqui nós temos regras e esse é o quadro. Meu programa, minhas regras. Eu quero que você responda mexendo o mínimo possível da sua boca. Assim, mais ou menos. Exatamente. Ai, meu Deus. Caralho fechada, me diz um sonho que você ainda tem vontade de realizar. Um sonho? Eu gostaria muito de... ter minha casa. E ser mãe, ser mãe, ser mãe. Ser mãe. Quase antes que você já tem, não tenho ainda. Não, não, quase eu não tenho ainda. Até que eu não quis, porque você tem... Estou na hora já, mas você ainda não faz isso. Mas ainda não faz isso. Não, estou na hora deste ano. Me diz três coisas, fala-se muito interessante, que você já realizou. Três coisas que você já realizou. Três. Com os lábios. Eu não sei. Ajudar das tais. Como, gente? Ajudar teus tais. E? Lá de dois fãs e... Trênios. Trênios. Ganhou muitos trênios, por exemplo. Vocês entenderam? Trênios. Trênios. Agora, com os lábios grudados. Ah, é só sacanagem. Como você cuida da sua beleza? Ah, tá, tá. É... Eu não sou uma pessoa super vaidosa. Não. Mas... Mas eu acho que todo mundo precisa se cuidar, né? A gente tem que procurar a nossa melhor versão sempre. Com certeza, Bruna. Gostas de animais? Muito. Quais? É... Ah, todos esses animais eu gosto. Tem os cachorros, não tem? Tenho. Tem aquele teriquito ainda? Já faleceu. Hum... Meu periquito fugiu. Não acredito? Fugiu! Agora, sem pescoço. Me digas... Peijão? Não é esse peijão? Sem pescoço. Como foi em uma última viagem? Tu que tu gostaste. Pera que eu tô difícil. É... Última viagem? Ai, eu fui ressentimento de prata de encosto. Foi maravilhoso. Foi divertido? Gostou? Fez amigos? Como foi? Uma delícia tratar. Praias belíssimas. Agora respondo como se desse pequenos arrotos durante a frala. Ai, meu Deus. Como você decorava o texto quando ainda não sabia ler? Minha mãe... Eu não consigo, eu não consigo. Tenho que dar uma engo... Tenho que dar uma engo... Como é que você fazia pra decorar o texto? Minha mãe... Ela lia pra mim e eu repetia. Meu Deus do céu. Sua mãe... Eu não consigo. Lia pra você. Então, como um réptil. Bruninha. Bruninha. Não. Eu não consigo. Bruninha. Você tem planos para uma nova novela? Eu tô de férias. Como fugir dos paparazzi? Obrigada. Não consigo. Você faz uma língua muito rápida. Ah, como é que você acha que eu conquistei esses homens todos até hoje, minha filha? Através disso. Melhor... A gente tá muito doida que nós temos muitas coisas em comum. Que somos apresentadoras, baixinhas. Fazemos humor, às vezes, involuntário. Então, eu acho que a gente devia descobrir agora o que a gente realmente tem de melhor ou pior numa na outra. Ou quem é mais, por exemplo. Quem é mais assediada. Quem tem mais seguidores no quadro Sabanatá. Quem? Vem pra cá, Daniel Turlan. É o seguinte, Fernandinha. A gente vai pedir... Você tira... Vamos tirar os nossos sapatos. Eu tiro o meu, você tira o seu. Nossa, que humilhação, Brasil. Muito humilhação. Mas tudo bem, do seu lado. Mas fez a unha e tá lindo. Daniel Turlan, explica esse quadro. Olha, o quadro é o seguinte. Vocês vão segurar o seu próprio sapato numa mão, o sapato da outra na outra mão. Feio isso embaixo? Tá. E eu vou fazer perguntas... Gente, calço mesmo. Por exemplo, qual das... Não vou fazer essa pergunta, mas por exemplo, qual das duas tem mais seguidores? Se você achar que é você, você levanta o seu sapato. Se você achar que é a Tatá, levanta o sapato da Tatá. Tá, mas as perguntas vão ser de achismo, porque essa daí é um fato que ela tem mais. Agora você pega o seu também, a gente pega de costas. A minha bunda, como é grande, faz uma distanciada, Tatá, mas a gente tá fazendo de tudo. Menino, aqui eu fico uma semana, deitadinha. Primeira pergunta. Qual das duas tem a maior coleção de sapatos? Tatá acha que é Fernanda, Fernanda acha que é Tatá. Tudo bem, é uma confusão aí nesse momento. Qual das duas usa sapato? Fernanda. Muito bem, mononimidade. Quem sai melhor em fotos? Fernanda o quê, minha filha? Vamos colocar aqui o sapato, se enxergar, minha querida. A Tatá, porque ela é mais magra. Pelo amor de Deus. Fernanda. Então as duas colocaram o Tatá diante de uma certa pressão na poteia. Quem tem mais TPM, e aí pode até já ter rendido alguns inimigos no ambiente de trabalho. Tatá, as duas, tá? Isso é muito claro, tudo bem. A Fernanda já pôs Tatá? Hã? A Fernanda já pôs Tatá também? Falei. Que isso, minha filha? Porque eu não tenho um DTPM, gente. Qual das duas rasgou um roteiro numa crise de fúria num ensaio? Tatá, muito bem. Quem está nesse momento sob efeito de medicamentos? Tatá, muito bem. Quem tem um intestino que digere melhor? Tatá, o que parece ser mentira? Não, mas você, é você, você levantou o Tatá? É. Ah, tá. Não, o meu intestino é muito melhor do que o seu. Você faz cocô todo dia? Eu sou um pato, amor, eu como e já vou correndo. Ah, é? Juro pra você. Você faz cocô todo dia? Quatro, cinco vezes por dia. Quê? É. Como? Ué, eu como frivas. Última pergunta. Quem fala o inglês mais bizarro? Tatá, 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 Fernanda. Não, mais do que eu duvido. Vocês podem, inclusive, tirar essa prova. Vamos discutir sobre isso agora? Muito obrigada, Daniel Tolan. Toma o seu sapato. Toma aqui. Só pra gente poder lhe falar o cenário. Você tem músicas também que são muito românticas. Agora, você acha que as suas músicas, por exemplo, num tom sertanejo, também ficariam românticas? Com certeza. Vamos ver como é que ficaria pra gente? Glamourosa, rainha do funk, poderosa, olhar de diamante, luz envolve, luz faz fina, agita o salão, balançando o fundo e quebrando a terra. Glamourosa, rainha do funk, poderosa, olhar de diamante, luz envolve, luz faz fina, agita o salão, balançando o fundo e quebrando até o chão. E por aí vai. Maravilhoso. E, Daniel, acredita que a sua música num funk ficaria uma coisa mais pesada pra galera, pra um avô, pra um estilo antigo? Acho que sim. Música é música, né, cara? Música é música, isso aí. Como é que seria mais ou menos? Ah, eu adoro amar você. Como eu te quero, eu jamais quis. Você me faz sonhar, me faz realizar, me faz crescer, me faz feliz, o amor que existe entre nós dois, é tudo que eu sonhei pra ver, é mais do que paixão, é mais do que prazer, amor que não tem fim. Maravilhoso. Quem que compõe as músicas de vocês? Então, teve tempo que eu e Beto Jamaica nós fazíamos algumas músicas, né, mas nós preparamos uma linha de compositores pra poder fazer os temas da gente, ou seja, quando a gente fazia, tinha na Selva, tinha Novaí, tinha no Egito, então tinha um grupo de compositores só pra fazer as músicas pra gente. Então criavam esses axés, ficaram muito famosos e as pessoas imitaram muito os passinhos, a gente vai criar um agora no quadro Axé Improvisado. Vamos lá, vamos lá. Vem pra cá, Marcão e Mosquito. Então é o seguinte, eu tenho aqui duas caixinhas muito baratas, o Multishow não se deu o trabalho, uma produção muito tranquila, onde eu tenho animais de um lado e características de outro. Então vamos lá. Qual que a gente me vão? Vamos ficar de pé, vamos ficar de pé então? Vamos ficar de pé, sorteia você aqui já o primeiro animal. Eu sou o animal feroz. Eu estou com um pouquinho de medo, mas está tranquila. Não, não fique não. E agora uma característica. Não fique não que depois a gente ajeita. Você está namorando mesmo ou está brincadeira? Namorando? Sim, está ficando? Estou. Eu acabei de falar disso, porque eu nunca namorei uma carioca. Você é carioca? Sou. Ah, mas eu não quero, não. Quando eu ia te beijar, você fala isso? Ah, deixa pra depois. Que isso? Minhoca. Vamos continuar o nosso grande. Você já sentou em meu colo, se beija vira fatal. Se macão e mosquito beijarem, eu beijo. Eu só beijo o cumpadre se você beijar o câmera. Eu beijo o câmera. Quem é? Eu beijo o câmera se você beijar o cumpadre. Eu beijo o cumpadre. Você beija? Se você me beijar. Ah, eu beijo. Eu beijo o baterista. Peraí, peraí. Então nós temos aqui, você beija o cumpadre, eu beijo o câmera, mosquito beijo o cumpadre. Se eu beijar o mosquito, o cumpadre pega o baterista. Eu quero ver agora essa fila aqui. Porque a gente vai cumprir o que eu vou botar a tira. Porra. Peraí. Não, não, não. Ei, ei, ei. Vamos, ó. Isso foi prometidão. Vamos botar pro passinho? Vamos botar pro passinho? Acho que o passinho é mais esquerdo. É bem melhor. Mas é a suruba. É, mas é que... Tá. Uma minhoca e um motorista. É a dança da minhoca motorista. É. Vamos lá. Olha, mas que linda essa minhoca tá na lista. Pega o seu carro, é a minhoca motorista. Minhoca muito linda, você sabe como é. Põe a primeira e a segunda. A minhoca é macharré. É macharré. É macharré. É macharré. Minhoca é macharré. Minhoca é tão bonita. Vem aqui. Vem me dobra. Ó, a minhoca é muito linda. Ó, meu Deus, achei a cobra. Achei a cobra. Achei a cobra. E pega a cobra. E pega a cobra. Eu falo pra você. Falo sem recheio. Minhoca, direção. Nunca puxa o freio. Eu falo pra você. Falo para pensar. Minhoca, direção. Tá sempre acelerar, 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 acelerar. Olha, mas que lindo. Olha essa minhoca. Mostra essa minhoca. Ai, meu Deus, dá um happy. Vai, olha, mas que lindo. Olha, mas que lindo. Pega na minhoca, larga a minhoca. Elefante padeiro. É a próxima. Elefante padeiro. Olha o pão, olha o pão. Esse malandro vale mais um diamante. Esse malandro até parece um elefante. Esse malandro que é um malandro maneiro. O que que está com a tromba? E é padeiro. Ele 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 é bacana, ele é bem bacaninha Elefante é padeiro, ele gosta de farinha Ele gosta de farinha, pra você eu digo sim Elefante, mas tu é trova, só achei amendoim Amendoim, amendoim, amendoim Muito obrigada, Marquinhos e Mosquito! Muito obrigada, Mosquito! Não doeu nada! Já já nós te chamamos e aqui tem uma maneira muito rápida de limpar Que é essa aqui Porque eu tenho a mesma opinião que você, engraçado Tudo que você ia falar, eu imaginava que eu também fosse falar Porque eu sou médium, não sei se eu ia te falar Então, na verdade, as coisas que você fala, eu consigo captar E através da mediunidade, eu começo a fazer esse movimento aqui E sei, por exemplo, Sandy, uma cor Uma cor? Cor? Milagre, roxo Ela muda até essa ideia Sandy, uma característica que você admira no Lucas? Ixi, várias Inteligência E um defeito dele? Impaciência É engraçado que a gente ia falar as mesmas coisas Uma frase que você falaria para quem está começando Nunca desista dos seus sonhos A gente tem realmente as mesmas opiniões E esse é o quadro Fala Junto Jantarei com você Ah, tá Então, eu vou fazer algumas perguntas Vocês vão responder juntas Tá E vocês vão ficar repetindo a resposta Até vocês chegarem numa resposta que seja a mesma Tá Tá bom Primeira pergunta Ai, meu Deus Essa é fácil Se extraterrestres pousassem na Terra O que você diria para eles? O que você está fazendo aqui, meu filho? Volta com meu filho para casa, Naldo Volta com meu filho para casa, Naldo Volta com meu filho, Naldo Volta com minha casa, Naldo Você é meu filho, Naldo Cite Uma coisa melhor que sexo e por quê? Bebê, comer o anão Comer o anão Bebê, comer o anão Nossa Essa é a mesma coisa que fala Excelente resposta Próxima pergunta Você foi condenada por um crime que não cometeu Qual seria a sua última refeição na cadeia? Com entrada, prato principal e sobremesa Eu ia comer o filho da puta que me acusou de assassinato Não dá, Naldo Eu ia comer o culo da filha Comer a pizza Eu ia comer o culo da pizza Eu ia comer o culo da pizza Eu ia comer o culo da pizza Última pergunta Você perdeu... Isso acontece muito Você perdeu a memória e acordou casada com um homem que você não ama. O que você diz para esse estranho para terminar o relacionamento sem magoá-lo? Desculpa, meu amor, eu virei. Eu gosto mais de pessoas.